Tá olhando novinha porque que é foderse Eu sendo de jeito de te dar um sacode As minas já tão preparadas Elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Toca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica, desce Na pica, desce, na pica, sobe Toca na pica, na pica dele de 4 Toca na pica, na pica, desce, na pica, sobe Toca na pica, na pica, na pica, desce Toca na toca, na toca, na toca, na pica desce, na pica sobe Piano beats, a sua hit, pepe, 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 pepe Toca na toca, na toca, na toca